E se eu te contar que tanto a Super Meteor quanto a Kawasaki Eliminator vão atrasar no Brasil, mas de quem será a culpa? É, americano, você deve estar se perguntando onde estão as famigeradas Royal Enfield Super Meteor 650 e a famigerada Kawasaki Eliminator 450, motos que estão previstas para serem lançadas no Brasil em 2024. Na realidade, a Super Meteor desde o ano de 2023. Mas o que está acontecendo? De quem é a culpa? Essas motos vão atrasar no Brasil? Me parece que sim. Você conhece ou está familiarizado com o processo de homologação de veículos aqui no Brasil, que também serve para as motocicletas? Se não, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E vamos apontar os pseudo culpados pelo atraso dessas motocicletas aqui no Brasil. Será que é culpa das marcas, dos concessionários, das montadoras? Me parece que não. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, para a gente entender essa história toda, porque essas motos possivelmente vão atrasar um pouquinho para serem lançadas aqui no Brasil. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano, é o seguinte, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, cara, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário, é muito importante para aumentar o engajamento aqui no YouTube e dar aquela moral para a gente aí. Se puder, se torna membro para o canal também, que a partir de R$ 4,99 ao mês, você ajuda a gente a se manter aqui nessa famigerada plataforma do YouTube. Beleza? Bora para o vídeo. É, americano, não é novidade para ninguém que todos nós estamos ansiosos pelo lançamento das famigeradas Super Meteor 650 da Royal Enfield Moto Custom, que é a moto bandeira, o flagship motorcycle, a moto bandeira da marca, mas também estamos aí emocionados esperando o lançamento da nova Kawasaki Eliminator 450. Ambas motocicletas custom de média cilindrada e que vão, de certa forma, aumentar, incrementar, melhorar, aumentar a diversidade do nosso mercado custom das médias cilindradas que nós estamos aí a pé no Brasil há mais de 10 anos, quando as japonesas simplesmente, pelos mesmos processos que eu vou explicar aqui hoje, fizeram uma evasão do mercado nacional. Vamos lá, americano, qualquer veículo para ser vendido aqui no Brasil precisa passar por um processo chamado de homologação. Mas o que é esse processo de homologação? Homologação, na realidade, das motocicletas e também dos automóveis no Brasil, consiste em um conjunto de procedimentos que vão garantir que o veículo atenda todas as normas e regulamentações técnicas estabelecidas pelos órgãos regulamentadores aqui no país. Esse processo é essencial para garantir que esses veículos estejam em conformidade com os padrões ambientais. E aí nós temos o que nós chamamos de Promote. O Promote nada mais é do que o programa de controle na emissão de poluentes. Então as homologações são feitas principalmente para testar se esses veículos estão em conformidade com a segurança e com a emissão de poluentes para que eles atendam também ao Promote. Vamos lá. Como que ocorre efetivamente o processo de homologação? Vou explicar para vocês aqui. E já vou falar para vocês que, de acordo com alguns relatos feitos pelos presidentes, pelo menos na Royenfield, pelo diretor-geral da marca aqui no Brasil, que falou com o Rafael Mioto em uma reportagem publicada lá no dia 20 de dezembro, no mês passado, menos de um mês atrás, e ele foi enfático em dizer que, embora essas motos estejam... Por que eu falo essas motos? Ele está falando aqui da Super Meteor 650, está falando da Himalayan 450 e também da nova Shotgun 650, que deve vir juntamente com a Super Meteor aqui no Brasil. Talvez a Super Meteor venha um pouco antes, mas o fato é que essas motos vêm e ele fala que será no primeiro semestre, mas não tem garantia de datas. Como nós falamos, estávamos na expectativa de que essas motos chegassem agora, no mês de fevereiro. Não sabemos se isso será atendido por conta exatamente do processo de homologação. Então ele é enfático em dizer o Claudio Giusti. Ele fala que as datas específicas de chegada de cada moto ainda não foram divulgadas, mas há expectativa que desembarquem ainda no primeiro semestre. E ele fala exatamente que o grande culpado dessa história toda são os processos de homologação que estão com alta demanda no Brasil. Por que estão com alta demanda? Porque nós estamos passando da fase 4, o Promote 04, para a fase 5 do Promote. Já expliquei isso várias vezes aqui no canal. Eu não vou explicar de novo, tem vídeo explicando isso aqui. Mas o fato é que todas as motos que estão sendo vendidas aqui, inclusive aquelas que já existem, aqueles modelos, precisam ser re-homologados e os novos precisam ser homologados. Mas o que é esse processo de homologação? Vamos lá. E a mesma coisa vale para a Interceptor, aliás, a mesma coisa vale para a Eliminator 450, tendo em vista que a Kawasaki também se manifestou com relação a esse processo de homologação, que está um pouco atrasado. Vamos lá. Então, o passo 1 é o desenvolvimento e projeto da motocicleta. Antes de qualquer coisa, a motocicleta precisa ser projetada e desenvolvida seguindo as normas técnicas brasileiras. Esse passo envolve o design da moto, as especificações técnicas, a escolha dos materiais, entre outros aspectos. O segundo passo seria os testes e ensaios técnicos. A motocicleta precisa passar por uma série de testes para verificar se atende aos quesitos de segurança, emissões de gases, ruído, entre outros. Esses testes geralmente são realizados em laboratórios credenciados e particulares. Algumas marcas têm seus próprios laboratórios aqui no Brasil, principalmente aquelas que estão no mercado há muitos anos, como, por exemplo, a Honda. Tem o seu próprio laboratório, a Kawasaki parece que tem o seu próprio laboratório também, mas as outras marcas não. Elas usam laboratórios particulares, credenciados aos órgãos do governo, e isso cria uma grande fila para essa história toda. Então, isso já atrasa um pouco o processo de homologação. Depois do passo 2, nós temos o passo 3, que é a documentação e requisição de homologação. Após esses testes serem realizados, a montadora ou importadora, porque também funciona para veículos importados, para motos importados, deve reunir toda a documentação necessária e submetê-la ao órgão responsável pela homologação no Brasil, que é o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, e também para o INMETRO, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. O passo 4 é a análise dos documentos por esses órgãos reguladores, né? Então, os órgãos reguladores precisam analisar a documentação, realizar inspeções e testes adicionais, para garantir que a motocicleta atenda a todos os critérios exigidos. O quinto passo é a emissão do certificado de homologação. Finalmente é emitido o certificado de homologação, que é o certificado que atesta se a motocicleta passa por todos os testes e inspeções. Se ela está em conformidade com as normas, o órgão regulador emite o famigerado certificado de homologação, que autoriza a venda e o uso do veículo aqui no Brasil. E o sexto passo seria o passo de produção e venda. Com todos esses documentos em mãos, finalmente a marca pode, com o certificado em mãos, ela pode iniciar a produção em larga escala e a venda de motocicletas no mercado brasileiro. Então, notem que nós temos vários passos a serem seguidos. E o que está acontecendo agora é exatamente isso. Nós temos uma carência muito grande de laboratórios para realizar a homologação. Nós temos filas, vamos dizer assim, quilométricas por conta dessa mudança de fase do Promote 04 para o Promote 05, que ocorre a cada 10 anos e que termina o prazo no dia 31 de 12 de 2024 desse ano. Todas as marcas precisam ser re-homologadas ou precisam re-homologar ou homologar os seus novos veículos. E isso causa uma grande fila no mercado brasileiro. Bom, dito isso tudo, explicado o processo de homologação, porque não é simplesmente a gente sair falando por aí sem ter as evidências, a gente tem que ir atrás das evidências de por que isso está acontecendo. Nós também podemos dizer o seguinte, que nós não sabemos o quão adiantado está o processo de homologação tanto da Super Meteor 650 quanto da Eliminator 450. Nos parece, ou pelo menos me parece, pelas informações que eu tenho nos bastidores, que o da Super Meteor 650 está muito mais adiantado. Até porque a Royal comeu mosca porque ela deveria ter saído no ano passado, não deveria ter esperado até esse ano de 2024, porque a gente sabe que esse ano naturalmente já teria uma grande fila, que começou no ano passado, na realidade, para homologação e re-homologação por conta do Promote 05. Então, muito possivelmente nós podemos esperar essas mortes aqui no Brasil, mas até o final, de agora até o final do primeiro semestre de 2024. Tomara. E você, o que você acha dessa história toda? Qual que é a sua moto? Vai de Eliminator 450 ou vai de Super Meteor 650? Conta para nós aí, me dá a sua opinião, comenta no vídeo para aumentar o engajamento. Chegou até aqui, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente. Beleza, americano? Excelente domingão para todo mundo, excelente semana que se inicia. Um grande abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Música Música